Vejam que coisa incrível, na Alemanha, na cidade de Schroeditz, há um aeroporto cujas pistas percorrem um trajeto incomum. As pistas do aeroporto cruzam por cima de uma autoestrada ou autobahn, como dizem por lá. Este aeroporto serve as cidades de Leipzig e Hale. A CIDADE NO BRASIL A falta de espaço no aeroporto fez com que os aviões utilizassem estas condições peculiares antes e depois do pouso. O aeroporto é utilizado por vários cargueiros. Entre eles, a DHL mantém seu centro europeu de cargas. A empresa Aerologic Transportadora Aérea de Mercadorias também faz muito uso deste aeroporto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto